Lembranças O trem a passar, lembranças que eu vou a contar. Uma moderna biblioteca pública, num prédio centenário, que no passado foi uma estação de trem. Parte da minha infância morei em Videira, oeste catarinense. Foi há muito tempo, nos anos de 1945 a 1957. E os fatos que narro são daquela época. Fazíamos o seguinte trajeto de Videira a Florianópolis ou vice-versa. Tomávamos o ônibus em Florianópolis com destino a Jaraguá do Sul, rodovia de Chão Batido. Trajeto era longo em horas. O ônibus com paradas nas cidades antes de chegar a Jaraguá do Sul. Chegando, pernoitávamos. No outro dia, cedo, pegávamos o trem com destino a Porto União. Um trajeto de quase um dia de trem. Pernoite em Porto União, em hotel perto da estação. E, no outro dia, de manhã, em uma linha de trem que saía de União da Vitória, ou Porto União, até Marcelino Ramos. Nosso destino, Videira. Eram três dias de viagem. Lembranças exageradas? Não. Eu ainda estou vivo para contar. Mas isso aconteceu há mais de 75 anos. Existia um hotel em frente a estação de trem. Hoje, um moderno shopping. Mas vejo ainda, ao lado, lembranças, casas antigas, mostrando o passado. E agora, a passear por esta magnífica e moderna, próspera cidade de Jaraguá do Sul. Museu da WEG Prefeitura Municipal Centro Cultural Aê! 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 Colégio Marista Catedral Metropolitana de Jaraguá do Sul e Colégio Marista São Luís Parque da Inovação e Caminho das Artes Jardim Sensorial Parque Linear Pila Verde e Jantar no restaurante da Arvete e Jantar no restaurante da Arvete e Jantar no restaurante da Arvete Amém. Aê, olha a galera bonita. Momentos finais, mostrando a ex-estação de trem.